Fala meus amigos, tudo bem? Vocês já viram o jogo dublado? Eu quero mostrar pra vocês o que um canal top aí está traduzindo E eu vou ensinar vocês aqui como colocar essa tradução, tá? A dublagem na verdade Olha, eu vou aumentar o som aqui, vou colocar alguns bonecos, não são todos Por enquanto só tem, se eu não me engano, só os cinco, os principais, né? Os de bronze Como eu não tenho o IK, o IK original, eu tenho o lendário Então vou mostrar quatro aqui mais amarinho pra vocês Vou aumentar o som aqui rapidinho pra vocês ouvirem Vou mostrar a vontade dos cavaleiros de bronze Meu cosmo, queime até o seu limite Um cavaleiro nunca cai no mesmo truque duas Eu protegerei Atena com minha vida Eu não devo ser um peso para os outros cavaleiros Eu não vou desistir Mano, que maneiro que é isso aqui, mano Isso aqui é muito top E assim, eles estão fazendo, né? Em breve eles vão fazer os de ouro Todos os outros E outra, eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo de uma batalha E na luta também, eles fazem também a mesma coisa Isso que é bacana Na luta eles também falam E é aleatório, então eles Não é uma... toda hora o Seiya não vai gritar Me dê sua força, pegas e tal Mas ele vai fazer um Rá, ré, 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 né? E aí dá pra você identificar Eu vou colocar aqui alguns aqui Os quatro aqui que eu tenho Pra mostrar pra vocês aqui rápido, né? Peraí Cadê o outro Seiya? E cadê o Shum? Shum, vou dar dois Não, Marinho Não, Marinho não, do Chakra Se quer Eu não devo ser o peso para os outros cavalos Uma batalha aqui de teste, né? Eles, pra mim aqui, eles não estão no... Não precisa nem citar no nível aqui pra poder pegar essa... Essa missão que eu vou agora Mas assim que começar a missão, a luta Eu vou aumentar o áudio, tá gente? Porque se eu continuar falando, vocês não vão conseguir ouvir Isso não é nada Você é meu! Dance, meu cisne Aí vai! Nada mal Tente o quanto quiser Você não vencerá Agora acabou Até mais Eu tenho que ir Tô com um pouquinho de pressão Não pode passar por mim Tente o quanto quiser Você não vencerá Tô! Ouviram aí, galera? Ouviram aí? É lógico, né? Que Ficou até engraçado O Seia, quando perde Ele Preciso ir mais cedo Tá Né? Bacana Assim Dá uma outra cara pro jogo, gente E eu vou mostrar pra vocês Como é fácil fazer isso, tá? Eu vou sair do jogo aqui, tá? Ah, antes disso aí É... Galera quiser adicionar aí o meu... O meu... O meu nick aí O meu personagem aí Como amigo, tá? Frazão Só buscar aí Só pra não perder o costume Fazer uma invocaçãozinha aqui Uma só Vamos lá, vamos lá Uma só, uma só Antes de mostrar Né? Nunca sabe, né? Vai que Sortudo vai dar sorte agora E... Pou! Quem veio? Escudo Acá? Se bem que eu tô querendo upar o Cássio mesmo Tá bom É... Galera, ó Olha como é que é Vamos lá Vamos sair daqui do jogo Primeira coisa que você vai fazer É baixar esse aplicativo aqui O Astro Por que você vai baixar o Astro? É... Ele é o gerenciador de arquivos É... E aí eu vou deixar pra vocês aqui no link da descrição Um... Dois arquivos pra vocês, tá? Um é pra você mudar O... O áudio da... Da música inicial Pra deixar ela em português E o outro É pra colocar as vozes Dos cinco Que estão aí Tá? E aí o que que eu vou fazer? Mais na frente Provavelmente a galera Vai começar a colocar outros Outros... Outros... Outras dublagens E aí Eu vou só alterar o link Valeu, galera? Então se você Quiser continuar Salva o vídeo aí Bota como... Salva o link Faz alguma coisa É... Pra quando lançar Entra nesse vídeo de novo Que eu vou deixar o mesmo link Pra... Pra tudo Quando for atualizando Eu vou atualizando só o link Entendeu? Aí o procedimento é simples Ó, a primeira coisa Você vai abrir o Astro E aí você vai vir aqui, ó Memória do dispositivo E aí Vamos lá O que que acontece? Eu... Eu baixei, né? O... O... Dessa... Dessa abertura Por exemplo Aqui, ó Tá vendo? A abertura aqui Esse aqui é o... 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 O início da... 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 Do... Do... Do jogo Se fosse o outro Das vozes É porque eu já tirei Das vozes aqui Das vozes você vai fazer Mesma coisa, tá? Você vai clicar nele Vai abrir aqui com o RAR Tem que baixar também o WinRAR Esqueci de falar pra vocês Baixar o WinRAR Você vai clicar aqui, ó No arquivo que você vai querer transferir Que é esse aqui no caso Tá? Esse aqui Só clicar aqui E você vai dizer Para onde você quer descompactar Lá em cima E aí eu vou botar aqui, ó Caminho de buscar Lá em cima Buscar E eu quero jogar Eu preciso jogar Esses arquivos Pra cá, ó Vou mostrar pra vocês Você vai abrir Backup Android Data Aí você vai procurar aqui O... O jogo O jogo vai estar Tencent, tá? Vou mostrar pra vocês Vou devagar aqui pra vocês Quando aparecer Vou mostrar pra vocês De vocês conseguirem entender Só seguir esse passo a passo aqui Que não tem mistério Ó... Cadê? 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 Será que eu passei? Lá embaixo? Vamos ver .com.tencent Aqui, ó .com.tencent TMGP .ss K-E-U-S Quando eu abrir ele Eu vou em Files Filhos, né? Arquivos .ss .s 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 E eu vou colar Aqui O áudio Da música Inicial Tá? Se for Quando você estiver fazendo isso Se o arquivo que você está passando É o arquivo De Áudio De voz Você vai vir aqui ao invés de largar aqui nessa pasta Tá vendo que eu tô aqui na pasta Android Se eu entrar aqui na Na português Eu vou entrar na pasta português Então aqui eu vou soltar aqui Vou aqui no cantinho embaixo Aqui ok E aí ele vai Descompactar Tá vendo o caminho de extração Vai descompactar Lá naquela pasta Vai vir a propaganda Eu vou esperar passar a propaganda E já colou Já copiou E aí eu vou fazer o seguinte Agora eu vou iniciar o jogo pra gente fazer o teste Pra ver se foi direitinho Porque eu tomei a primeira vez que eu tô fazendo esse áudio aqui Aí eu vou mostrar antes pra vocês Tá vendo aqui Pack protagonistas Vai ser o que vocês vão descompactar Aí o que que eu fiz Você vai pra essa pasta que eu coloquei aqui pra vocês Galera não tem como eu colocar certinho Porque as vezes muda de telefone pra telefone Tá pasta raiz a principal Mas depois que você chega no Tencent É tudo igual Aí você vai vir aqui ó Pega o protagonista Quando você estiver lá Vai descompactar Pra essa pasta aqui do português Entendeu? Vamos lá começar o jogo Pra gente ver se Mudou Eu já alterei a voz Eu já alterei a voz né Eu não tinha baixado Não tinha fiz Pego a parte de 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 início né Da introdução do jogo Vamos ver agora como é que fica Mesma coisa tá Vou aumentar o áudio aqui Pra ver Vamos ver se dá certo né Se não der certo Vou ter que fazer outro vídeo Vamos lá Aí galera Tá funcionando hein Se ligou né Aí galera Tá vendo como é que funciona Então você vai trocar A música agora tá em português E aí é isso aqui Eu vou fazer de novo lá Pra vocês Ó Tá funcionando tá Vou fazer de novo aqui Pra explicar O caminho pra vocês ó Astro Vou voltar tudo aqui Volta tudo Volta tudo Astro Quando você fizer o download Ele vai tá na sua pasta de download Certo? Vai tá aqui Vai tá aqui A pasta de downloads Correto? Vai tá na pasta de downloads A única galera A única diferença Que você vai fazer A única coisa diferente Que você vai fazer É que pra áudio De abertura Como foi esse que a gente fez Você vai soltar ele Naquele Naquela pasta raiz Lá Android Quando for a pasta lá A pack de De protagonista Que é o São os cinco Pá né Como eu falei Você vai soltar Dentro da pasta português Tá Português Portugal E aí como é que você vai fazer isso Vou mostrar aqui de novo Ó Você vai clicar em cima Do que você baixou Dentro do astro Vai clicar em cima dele Aí ele vai pedir pra você Já abrir com o inrar Tá vendo? Já pede pra abrir com o inrar Aí vai vir assim No caso Do Das vozes Vocês vão notar Que vai ter uma porção Então você vai vir aqui No cantinho Marca tudo Entenderam? Marca tudo Aqui Você vai pegar Vai vir aqui Depois que marcar tudo Ou marcar o arquivo Que você deseja Caso você queira Colocar só um ou outro Você vai nessa setinha Aqui do meio Aqui pra cima E aí Aqui você vai em buscar E vai seguir o caminho Que eu vou falar agora Presta atenção aí de novo Ó Vou voltar tudo aqui Você vai voltar tudo 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 Ó Você vai em Android Vamos lá nesse mamba Ó Você vai achar Android Data Data são dados Tá? Aí aqui Você vai ir lá em baixão Porque geralmente Vai ser o último Um dos últimos aplicativos Que você instalou Ele vai ficar aqui Ó O nome É o Tencent Ponto O finalzinho Grava o finalzinho SS Queus K-E-U-S Aí vai em arquivos Files Vai em ressource Base Base Aqui ó Vai no PKG Base Em áudio Viu? Em áudio E aí se for E aí vou repetir Nesse ponto aqui Se você estiver passando as vozes Você vai continuar Se você estiver passando a abertura Perdão Você vai vir aqui em Android E já vai clicar aqui no cantinho Aqui embaixo Direito Ok Que aí ele já vai jogar o áudio Do Da abertura pra cá Se a frazão Não é o áudio Que eu estou passando É as vozes São as vozes Você vai vir aqui em português E vai dar ok Deu ok Vai copiar tudo Você vai lá e sai do jogo E é só ser feliz Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês acompanharam o vídeo até o final Eu vou deixar aqui o link Dando os créditos aqui Pra galera que está dublando Essa dublagem não sou eu que fiz Eu só estou passando pra vocês aqui Um modo Mais fácil De fazer Porque o modo que eu vi Que eles tinham colocado no tutorial Era no computador E passa pra lá Passa pra cá Eu achei complicado E aí eu fui mexendo Fui pegando a base Do que eles estavam fazendo E usei os aplicativos Do próprio telefone Baixando e usando no telefone E aí eu vou falar pra vocês Se curtiram Eu vou deixar o nome dele aqui Vou ver se eu acho o canal Aqui do vídeo dele E tal E aí o que vocês fazem Salva esse número Esse canal aqui Esse vídeo que eu estou fazendo Que quando for atualizado lá Eu só vou alterar o vídeo Pra vocês aqui Entende? Só vou pegar Atuar o link Perdão Vou alterar o link Então você Ih saiu coisa nova Vou alterar ali A Tombnail E tal Aí vocês já vão se ligar Que tá atualizado PEC 2 PEC 3 Enfim E prestigia também O trabalho do cara lá Depois dá um pulinho lá No canal do cara E tal Fala que veio Pô Vindo o Frazão No canal do Frazão E tal Dá essa força lá Pra galera E se você tá ouvindo Galera Também se inscreve aí Dá essa moral também Valeu? Obrigado E tamo junto Tchau Tchau Tchau